Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, olha só, vim trazer aqui um vídeo de novidades que eu trouxe, ó, que lindo que eu comprei, é lindo né? Vieram dois desses, que esses daqui eu já abri, sabe? E aí veio esse eu viajei, gente, pra Santa Cruz, ó, veio esse lindo, eles são longos esse aqui, ó esse, ó, que lindo veio esse, belíssimo, né, ó veio esse, que eu trouxe, né? Eu comprei, né? Viajei, esse vídeo de hoje é meio bagunçado, porque eu tô ajeitando as minhas coisas, sabe? porque esse daqui eu já abri aberto, abri ontem pra colocar aqui olha só, mas eu vou abrir aqui as novidades com vocês olha só deixa eu ajeitar mais pra cá um pouquinho tá tudo aqui no tapete, ó ó cada um mais lindo do que o outro deixa eu ver aqui esse daqui é o chocinho das sainha que vem por baixo de alguns vestidos eu coloquei tudo aqui no pacote só olha só essa blusa linda olha lindinha ela de algodão, veste lindo olha só que belíssima esta blusa olha linda ela não é? essa daqui também, né? gente, não reparem a minha cara que tá inchada tô toda inchada de sono além de sono, cansaço, né? que a viagem não foi fácil, meninas depois eu vou gravar um vídeo aqui trazendo pra vocês tudo que aconteceu na viagem como é que está lá em Santa Cruz olha que linda essa daqui é plus size sei que vocês amam vídeo de novidade, né? que belíssima é essa linda, linda, linda essa esse daqui é um conjunto maravilhoso linda vem a blusinha dele também vou achar já pra vocês a blusa olha pra aqui que coisinha mais linda olha só lindo, 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 lindo com a maninha princesa veste lindo olha só olha só, meninas que beleza esse vestido ó veste lindo ó veste lindo sempre eu digo assim que veste lindo sabe por quê? porque eu vi lá aqui desse na manequim, né? aí por isso que eu tô dizendo que veste lindo tô com a garganta doente essa aqui é uma calça que vira macacão minha filha ó ela é assim aí você sobe ela ela vira macacão tomara que caia inclusive eu tenho uma dessa é linda e o material maravilhoso vocês não tem noção amei essa calça eu ia comprar mais dela mas só tinha essa olha outro vestidinho princesinha aqueles vestidos que eu mostrei no início do vídeo são os longos eu comprei pouco logo, né? aqui são blusinhas que linda linda essa blusa material maravilhoso você não tem noção aqui é outra blusa belíssima ela de algodão lindinha veste essa aqui é outra parecida com ela só que de manguinha princesa essa linda outra blusa linda que veste linda tava linda na maniquíça você vê essa blusinha essa blusinha aqui veste linda ela aí você pode usar ela assim no punho, né? você pode subir fica uma maravilha e o material maravilhoso minha gente belíssima, tá vendo? apaixonada por ela pena que só tinha uma tá muito difícil de encontrar roupa, viu? muito difícil mesmo a viagem não foi muito boa e na realidade não valeu muito a pena essa daqui é em conjunto com uma saia que eu comprei belíssima olha essa olha essa que coisa mais linda deixa eu mostrar pra vocês que belíssimo esse vestidinho ó tá vendo? lindo, né? ó belíssimo mesmo veste linda veste linda essa saia daqui ela é em conjunto com aquela saia que aquela blusa que eu mostrei mostrei pra vocês agora ó linda essa saia belíssima mesmo ela é saia longa e veste muito linda vocês precisam ver como ela tava linda na maniquíça ó o chapinho do momento, né? o chapinho Godet olha só que lindo esse deixa eu ver tirar essa linda aqui ó belíssimo, né? bem o material ótimo maravilhoso mesmo bom mesmo deixa eu colocar ele aqui assim que é outra blusa uma blusa plus size lindinha, lindinha mesmo ela essa blusa aqui que linda aqui as costas dela eu acredito que sejam as costas nem tô lembrada não, é a frente dela veste tão linda pode usar ela soltinha assim e pode fazer tipo crove com ela veste linda ela é plus size olha só que lindinha essa saia belíssima ela ela é plinçada linda, linda, linda dá pra ver direitinho, né? a estampa dela que linda que lindo que é a estampa dela maravilhosa deixa eu ver mais aqui outro que é o do momento, né? que a gente tem que trazer, né? minha filha se tá bombando, então traz pra tua loja traz pouquinho eu trouxe pouco porque comprar muito também não tá valendo a pena é lindo, minha gente olha pra isso que mimo que é esse vestido olha gente, as coisas tão muito caras lá, viu? muito caras mesmo vocês não tem noção além de estar muito caras além de estar muito caras as coisas lá difícil de achar uma coisinha melhorada, entendeu? difícil mesmo pensa como tá difícil essa daqui é a blusinha daquela calça que eu mostrei pra vocês agora é um conjunto lindo, material maravilhoso tá valendo na manequim veste bem mesmo esse daqui é o macacão, gente olha só que lindo esse macacão olha e o material dele é ótimo ótimo, ótimo dá pra vocês verem lindo fica lindo ele no corpo tava linda lá na manequim belíssimo lindo, lindo, lindo eu comprei dois deles só vou passar dois deles esse aí que é um vinho e o preto, olha só que belíssimo o preto porque preto é preto, né minha gente? veste lindo, né? veste lindo, gente o material dele é maravilhoso é bem bem bom mesmo o material dele tá vendo? lindo vou ver o que mais tem muita coisa, gente peraí que eu já volto muita coisa não eu acho que eu comprei umas 80 peças só foi o que o dinheiro deu não vou me dizer que eu tava do dinheiro que eu não tava o dinheiro pouco e as coisas muito caras que lindas ó este chante da moda, né? que tá muito em gosto agora o material dela, gente, é maravilhoso bem gostoso mesmo tem várias vezes não vou mostrar esse que é igual igualzinho vamos adiantar aqui pra essa aqui linda, gente essas aqui são muito lindas deixa eu ver pra vocês verem ó que linda essa t-shirt e o material dela, gente, é maravilhoso olha a frase, ó linda, né? a frase tá dizendo assim ó não há nada que supere o amor de Deus belíssima linda mesmo essas t-shirt eu comprei várias delas deixa eu ver mais uma pra vocês verem a branca branco é muito lindo também eu amo branco, sabe? gosto muito de branco e de preto eu não tenho isso comigo não de usar branco só no final de ano não eu uso o ano todo só é lavar bem lavadinha que ela fica ó olha que linda não tá linda, não é essa? dá pra ver direito, meninas? vocês não olhem muito o barulho não escutem muito o barulho assim não liguem porque a loja aqui ela fica localizada aqui são várias delas aí eu não vou abrir agora são várias lojas ô, lojas no carro passando porque passa muito carro aqui, sabe? ó que linda é essa princesinha manguinha de toure linda, linda, linda belíssima material maravilhoso veste linda, tá? gente, desculpa essa qualidade do vídeo que eu sei que não tá muito boa mas é o que eu tenho no momento esse daqui é um bórem que veste lindo fica um charme esse bórem com calça comprida fica lindo um short também, sabe? um short ele é um charme fica bem muito mesmo no corpo lindíssimo o material maravilhoso maravilhoso mesmo deixa eu pegar mais aqui, tá meninas? aqui ai, Jesus deixa eu botar aqui deixa eu tirar logo essa daqui deixa eu mostrar pra vocês outra aqui também e ali ainda um short lindíssimo olha só que mimi essa t-shirt sem falar minha gente no material o material dela é muito gostoso ela tá assim porque tá toda amassada, né menina? olha linda, né? linda, linda, linda as cores de o verão, né? é aplique isso daqui, ó lindíssimo vou mostrar mais essa aqui eu achei ela linda também deixa eu ajeitar aqui olha que coisinha mais linda que mimi bem arrumadinha, gente mas bem arrumadinha mesmo, olha tá vendo? o material você não tem noção do material isso aqui muito gostoso muito gostoso mesmo vou mostrar mais dessa aqui olha que coisa linda com esse aplique, ó não sai fácil não vamos ver assim muito gostosa mesmo é t-shirtzinha tá linda, né? verde água vou deixar aqui são outras iguais, né? eu tô deixando aqui que são iguais eu comprei também mais um assalto e assalto aqui gente, comprei pouca coisa porque dinheiro pouco e tudo muito caro muito caro mesmo olha só que linda essa saia peixada belíssima linda, linda, linda tá vendo como ela é linda? eu amei ela muito bonita mesmo linda, linda linda isso daqui é uma calça coxá ela vem com cinta e ela veste linda linda, material maravilhoso dá uma olhada no material dela muito bonita muito bem acabada linda, linda, linda ela essa calça belíssima linda aí também aqui tem mais não, vizinho foi pouca coisa, minha gente dinheiro foi pouco e tudo muito caro como eu venho falando, né? olha que lindinha essa camiseta belíssima, né gente? aqui tem outra as cores do verão, né? do que mais ai dei calças dessas aqui também que linda que ela consenta olha só olha só o material dessa calça deixa eu tirar aqui o cinto pra vocês verem direitinho deixa a gente ir aqui tá meio destrambelhado ainda tô cansada e com sono vocês não tem noção do material dessa calça linda ela linda, linda, linda bom, bom mesmo o material dela muito bom mas também muito cara muito cara mesmo só Jesusinha causa aqui é outra blusinha foi pouca coisa lindinha, né? belíssima outro vestidozinho lindo também aqui as cores do verão, né? temos que ter, né? ele amarra assim amarra assim fica bem bonito mesmo tá vendo? com flecha atrás o acabamento dele é óbvio costura perfeita, sabe? eu olho muito isso, sabe? deixa eu ver mais aqui porque tem mais tem mais nada eu acho que lindinho tem mais um vestido, ó olha que lindinho é esse o material dele, gente, é muito gostoso, muito gostoso mesmo muito bom mesmo olha o modelinho dele, como é dá pra ver, né? belíssimo são alguns bóris, vou mostrar aqui a vocês esses bóris lindo lindo, 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 lindo eles tá vendo? manguinha você pode usar tanto comprida como você pode levantar, né? belíssimo ele esse aqui é outro igual aqui é mais que um vestido então, meninas essas são as novidades da semana sabe? essa calça aqui linda vieram outras calças também ó com o elástico usando o pé linda ela é essa calça todo encampado linda ela então, meninas essas foram as novidades da semana nunca mais eu gravei vídeo aqui pro canal depois eu vou trazer alguns fornecedores aqui pra vocês vou dar uma olhada aqui e vou trazer uns fornecedores pra vocês eu espero que vocês tenham gostado desculpa a minha cara de cansada o barulho também, sabe gente? obrigada a todas que se inscreveram no canal continua se inscrevendo, tá? deixando seu joinha e se você tem canal fala aí no meu canal que eu vou lá se inscreve no meu que eu vou lá e me inscrever no teu, tá certo? um grande abraço pra vocês beijo e aí e aí